No programa de hoje, a gente vai fazer um doce tão brasileiro quanto um brigadeiro. Mas é torta holandesa. Então, ela foi criada em Campinas, em São Paulo. Êêêê! Sério? Essa história, assim, também não sei, né, a gente fica ouvindo por aí, que foi uma doceira de Campinas, que tinha acabado de passar umas férias na Europa, resolveu criar um doce, e ela gostou tanto das férias dela que nomeou de torta holandesa. Não, eu já até percebi que é uma torta que vai muito leite condensado, isso assim, não é nada europeu. Eu não sabia que tinha, quer dizer, eu não sabia como fazia, né? Você nunca sabe fazer uma torta holandesa? Não! Luísa! É tipo, não saber fazer brigadeiro. Não, né, tô exagerando, mas enfim. É um pouquinho, eu já comi muita torta holandesa, acho muito gostoso. Mas, realmente, eu nunca vi, tipo, aquele biscoitinho que vem em volta, eu nunca vi isso em lugar nenhum fora do Brasil. É. Enfim, a gente vai fazer uma torta holandesa. Porém, brasileira. Eu acho essa receita muito fácil, assim, pelo que eu entendi. Então, a base dela é aquela base que a gente já fez outras vezes. De biscoito, trituradinho com manteiga. Exatamente. A única diferença é que a gente vai fazer uma bordinha lateral com esse biscoito coberto de chocolate. Deixa eu te contar uma coisa. Tem uma versão dessa massa que a gente tritura, mistura com a manteiga e leva um pouco no forno. Essa vai no forno ou não precisa? Não, não precisa. Leva no forno, normalmente, é o quê? Pra firmar, né? É, às vezes ela fica mais firminha. Quando você faz um cheesecake de uma massa mais molinha, mas ele tem um recheio mais firme. E ela vai pra geladeira depois, né? Então... Até porque não pode ir no forno com isso. Ah, é? Senão ia derreter. Esse chocolate queima. Ele vai até queimar ele no forno. Desse jeito. Pode botar ele inteiro ou tem que fazer, tipo, creche? Pode, porque eu ponho ele inteiro. É aquela coisa igual a dança do liquidificador, né? Pra ele... Todos os biscoitos serem misturados. Isso é básico. Dançar, Fique. Parabéns! Eu tô achando um pulando, né? Esse cantor. Tá preparada? Tô. Vai. Volta a teória. De novo? Eu acho que vai ter que ser um pouco mais suave essa dança. É, mas eu acho que já deu. Ó, gente, aqui não tem problema essa manteiga que tiver. E a nossa tá assim, né? Verão. Aqui, lúte, desgravação. A nossa tá assim, naturalmente derretida. É, ela pode estar derretida, amolecida, que não tem... Se ela estiver muito dura, fica mais difícil, né? Fica mais difícil, é. Mas você pode, mas várias vezes, direito, direito da geladeira. Porque com a própria calor do dedo, Ela vai amolecendo. Ela vai amolecendo. E aqui também é só dar uma misturadinha e a gente vai, já logo em seguida, colocar em todo o fundo da forma de fundo falso. Gente, a gente tá me esperando aqui um pacote de biscoito mizena, de grato, com 100 gramas de manteiga, que fica em calma. Isso aqui, ela não sobra muito uma massa, né? É meio que uma frofinha úmida. Mas aí a gente já coloca ela aqui na torre da forma. Dá uma achatada nela e ela vai tomar a forma. Gente, é só que eu tô sempre feita numa forma que tem falso, senão você não vai conseguir desenformar. Olha, é facinho, ele fica, chega de cair, não sei o que. Então ele fica, você dá uma leve enterradinha dentro nessa massa. É, na massinha e... E aí, enquanto a gente faz o recheio, eu vou deixar na geladeira, porque aí a manteiga fica firminha, ajuda na hora de pôr o recheio. Agora pra primeira parte do recheio, a gente vai misturar duas latas de leite condensado. Tipo assim, não vejo a hora de poder raspar isso daqui. Junto do leite condensado, a gente vai colocar 360ml de leite. E aí na hora de colocar a gema, tem um truque, né? Vai pegar aquela corzinha amarelinha. Não bota água nisso, eu vou lamber. Tá bem, né? Só avisar. Tem um truque que é o seguinte. Tem muita gente que não gosta de usar... Não é que gosta de usar ovo em receita, né? Mas assim, às vezes não tem essa opção. Mas enfim, que não gosta de sobremesa que leva ovo, porque tem um gosto muito forte de ovo. E diz que o que dá esse gosto forte é a capinha... A película que envolve a gema, que deixa a bolinha assim. Então o que a gente vai fazer é peneirar a gema pra tirar essa película. E aí não dá esse gosto forte de ovo que incomoda algumas pessoas. E daí todo mundo vai gostar da sua torta maravilhosa. É, porque a gema é fundamental nesse... Ela dá não só a cor, mas ela dá um sabor. E também como ela vai bastante leite, ela coagula e ajuda a dar a consistência do creme. O que a gente vai fazer aqui é quase como fazer um brigadeiro. Só que ele não vai ficar grosso igual um brigadeiro, óbvio. Não, se você tirar o leite, vira brigadeiro branco. E a gente vai deixar ele no fogo até ferver? Como que é o ponto? Então, o ponto dele, você pode ver que agora ele tá bem líquido. É líquido mesmo. Muito leite, né? Isso. Ele vai demorar ainda. Tem muito líquido aí. Ele vai demorar um pouquinho pra ferver. A gente tá com o fogo alto, mas não ultra alto. Quando ele começar a ferver, você vai ver que é bem rápido. Ele já vai formar um ponto... Tem que mostrar. É só engrossar um pouquinho. Ele não precisa ficar muito grosso, não. Tem que mexer o tempo inteiro ou não? É bom mexer porque isso é... Cegar. É tipo brigadeiro também, sabe? Ele continua bem líquido, mas ele engrossou bastante. É esse ponto. Bom, a gente aqui tem dois envelopes de gelatina em pó, sem sabor. E a gente, na dúvida, siga as instruções se tiver na embalagem da sua. No caso da nossa, pede 5 colheres de sopa de água por envelope. Então, eu tô falando dessa aqui. Tem que ser água fria. Precisa ser gelada, não fria. Porque ela precisa hidratar. Só lembrando também, né? A gente dobrou a quantidade de água, mas a gente não vai dobrar o tempo no micro-ondas. Porque a gelatina é uma coisa muito sensível ao calor. É só os 15 segundos aqui no micro-ondas. Bom, a gelatina já foi dissolvida. E ela não é em color. Ela tem uma cor meio paralelada. É uma mentira, né? Isso não é em color. Eu tô vendo. E aí, agora que misturou, o que faz? Deixa quietinho? Vamos deixar esse aqui esfriando mais um pouco. Porque a gente vai bater um chantilly ali na batedeira. E a gente vai misturar o chantilly aí. Pra deixar um creme mais leve e aerado. Então, tipo, não é um chantilly, não. É bater em ponto de chantilly. É bater um creme de leite em ponto de chantilly. Porque não precisa de açúcar, porque ali já tem demais. Então, agora a gente vai misturar esses dois cremes. Mas eu preciso te dar uma dica, assim, bem de confeiteiro, que é importante. Aqui a gente tem um creme leve e gelado. Pra gente bater um creme de leite bem frio. E aqui a gente tem um creme que, por mais que já esteja frio, frio, assim, ele tá morto. É. É um creme quente e um creme pesado, tá vendo? A gente tem que misturar bem aos poucos. A gente nunca vai jogar isso aqui, aqui, senão o calor disso aqui vai derreter todo esse ar que a gente incorporou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegando algumas colheradas, assim. É tipo quando junta clara em neve, né? As coisas. É um pouco. Mas aqui, no caso, é a questão do quente com o frio mesmo. Se você olhar essa panela, assim, não vai por a mão se você tiver deixado ela pouco tempo. Nosso caso, ficou mais tempo fora. Tiver muito quente, eu recomendo até tirar esse creme da panela pra fazer essa mistura. Pra que ele não esteja muito quente. Agora isso a gente leva pra geladeira de novo. Por, no mínimo, quatro horas, né? Assim, se você tiver com pressa, você pode deixar uma, duas horas. Mas o ideal é ficar pelo menos quatro horas. E se você puder, tiver tempo, faz um dia antes. É, e é bom também, tipo, se fizer de sobremesa, é uma coisa grandona. Porque a gelatina é uma coisa, assim, como as duas horas, ela já ganha textura e tal. Mas o ideal de uma gelatina é ficar pelo menos 12 horas na geladeira. E é muito líquido. É bem líquido. A gente quer que ele fique bem, bem quente. Estavam falando que essa canacha, ela tem pouco creme, né? Pouco creme. Então, se você colocar ela na geladeira, agora, ela vai endurecer muito. Fica até difícil de partir. A minha sugestão aqui é virar isso e servir, sabe? Com essa... Molinha. Meio molinho, meio calda. Ela vai endurecer um pouquinho com o contato dessa base com a geladeira. Mas quem quiser deixar na geladeira, já pronto e tal, eu recomendo colocar mais uns 100ml de creme de leite. Agora, eu tenho um segredinho que não apareceu aqui, mas na hora, assim que derreteu o chocolate com o creme de leite, eu joguei duas colheres de sopa de manteiga pra dar mais brilho, assim. Fica mais bonito. Fica mais bonito. É uma coisa que você pode pôr sem problemas. Não, tô surpreso, tô dando uma nova chance na torta brasileira, brasileira, ou alemã, brasileira. É muito bom. Se você fez a receita, coloca no Instagram, marca a hashtag ochefeachata, pra gente poder ver e a gente sempre curte, né? Tão gostoso ver isso. E também não esquece de dar um joinha aqui se você gostou do vídeo. Tá bom? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. E não esquece de se inscrever aqui no canal também, não, pra você ver sempre se tiver receita nova. Manda beijo. Beijo. Até a próxima. Pra você, pro papai, pra mamãe, especialmente pra Xuxa. Incorporou a Paquita agora, eu entendi. Papai, a gente cansa, você cansa mais feliz, mais rápido. E aí, você desliga da tomada, assim. Não foi da tomada, não. Ah, foi. Foi. Não foi da tomada, 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 não foi da tomada Tchau, tchau.